Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um calendário de conteúdo pro seu canal do YouTube de um jeito muito fácil, o calendário ele já tá pronto, é só você ir adicionando ali as suas ideias e o melhor, ele é gratuito. Bora comigo? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você tem um canal no YouTube, você provavelmente sabe da importância da frequência de postagem e é muito importante a gente sempre ter vídeos pra postar. E pra gente sempre ter vídeos pra postar, a gente precisa ter ideia de vídeo pra gravar e também gerenciar todo o planejamento que a gente precisa ter ali na nossa rotina pra que a gente consiga postar com essa frequência de postagem. Se você já tentou postar conteúdo em um canal do YouTube com constância, você provavelmente sabe o quanto isso é desafiador. E assim, pelo menos ao meu ver, pra mim, um calendário de conteúdo é essencial pra gente conseguir manter a frequência. Porque o que é um calendário de conteúdo? Nada mais é do que um calendário mesmo que você tem ali as suas ideias de vídeo e o dia certinho que cada vídeo precisa ir ao ar. Então, tendo um calendário de conteúdo em mãos, você consegue ver ali quais vídeos faltam pra você gravar, quantos dias você tem pra gravar o próximo vídeo, as suas próximas ideias, você pode ir mapeando e jogando tudo ali sempre que você tiver uma ideia nova. Então, enfim. Se você ainda não tem o seu calendário de conteúdo, eu super recomendo que você tenha. Eu confesso que o primeiro calendário de conteúdo que eu tive na vida foi num caderninho mesmo, o tradicional papel e caneta, só que ele não tava sendo muito eficaz. Porque se eu quisesse mudar uma ideia de data, assim, sabe? Inverter a ordem, ficava uma bagunça. Eu precisava arriscar e aí rasurava tudo. Então, assim, não funcionou. Porque é bem dinâmico mesmo, assim, né? Às vezes a gente quer mudar, às vezes a gente quer adicionar uma ideia, às vezes a gente quer postar um vídeo que não tava previsto. Então, pra mim, a melhor saída mesmo é ter um calendário de conteúdo online, né? Digital, principalmente em um lugar onde a gente consegue acessar de qualquer lugar que a gente esteja, né? Tipo, se a gente tá ali só com o nosso celular, a gente consegue acessar ali nosso calendário de conteúdo, porque vai que brota uma ideia ali do nada. Então, eu vou mostrar pra vocês onde que eu tenho meu calendário de conteúdo hoje, que é num lugar que é muito fácil você criar o seu calendário de conteúdo e gerenciar ali, né? As suas ideias. E você pode ter acesso a esse calendário de conteúdo que já tá pronto. É só você ir adicionando as suas ideias e ali as datas gratuitamente. Você só precisa criar uma conta no Creator Rocket, que é a plataforma que disponibiliza esse calendário de conteúdo. Então, bora comigo? A primeira coisa que você vai fazer pra criar o seu calendário de conteúdo é clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra acessar essa página aqui, que é a página do Creator Rocket. Então, caso você ainda não tenha um loginho do Creator Rocket, é só você criar. Então, você vai digitar o seu e-mail aqui, apertar bora decolar. Aí aqui você escreve suas informações, né? Apertar criar conta. E aí eles vão te mandar um e-mail pra você conseguir fazer a verificação da sua conta. Então, eu vou entrar aqui no meu e-mail rapidinho. O e-mail já tá aqui, só vou apertar confirmar e-mail. E pronto! Ele já vai direcionar pra essa página aqui. Então, aqui você pode responder o que você se considera, né? Creator, YouTube e tal. E aí aqui você pode conectar o seu canal com o Creator Rocket. Eu vou conectar aqui o meu canal. Pronto! O meu canal, ele já tá conectadinho aqui no Creator Rocket. E por que que eu precisei conectar o meu canal, né? O Creator Rocket, nesse vídeo eu vou estar falando sobre calendário de conteúdo, mas ele também é uma plataforma que dá pra fazer várias outras coisas. Dá pra fazer SEO, dá pra você ter ideia de vídeo a partir do seu próprio canal, né? Ele é uma ferramenta de inteligência artificial que, se você conecta o seu canal, ele consegue te ajudar muito. Então, é super seguro. Vocês viram que o meu canal, ele tá conectado aqui, né? Então, não precisa ter medo de dar ali todas as verificações, né? Pro Creator Rocket. Mas, enfim. Essa aqui é só uma etapa do processo, só pra explicar pra vocês, né? Por que disso aqui. E aqui eu vou apertar próximo. Então, aqui ele já dá alguns insights, ó, do meu próprio canal, né? Que eu acabei de conectar. Então, pontos fortes. Pontos a melhorar. Ó, baixa a taxa de engajamento nos vídeos. Vocês engajem comigo. Aqui é você. Deixa o like aí pra mim nesse vídeo, gente. Tô brincando. Poucos comentários. Baixa o número de inscritos em relação ao número de visualizações, ó. Então, é interessante a gente ter, né? Esses insights. Mas, enfim. Isso aqui vocês podem ler depois aí com os insights que ele vai dar do canal de vocês. Aqui eu vou apertar próximo. E aqui dá pra você escolher seu plano do Creator Rocket. Como assim, Paty? Você não falou que é grátis? O calendário de conteúdo no Creator Rocket, ele é gratuito. Sim. Pra sempre vai ser. E aí você, se você não quiser ativar nenhum plano, né? Pra ter acesso às outras ferramentas que são muito legais no Creator Rocket. É só você clicar aqui, ó. Não quero testar nenhum plano. E aí você não precisa adicionar cartão. Enfim. Você consegue ter a sua conta do Creator Rocket. Que ele já vai te dar bem-vindo aqui. Sem precisar ativar nenhum teste. Porque, afinal, nesse vídeo a gente tá falando sobre calendário de conteúdo. Então, pra fazer o seu calendário de conteúdo no Creator Rocket, você não precisa de nenhum plano. Porque é gratuito. Aqui tem um videozinho de como usar a plataforma da melhor forma, né? Se você quiser aí ver o que ele tem no Creator Rocket também. E aqui eu vou ir pro dashboard. Porque eu já sei como que funciona. Então aqui, pra criar o calendário de conteúdo, basta apertar em planejamento. E aqui vai ser o seu calendário de conteúdo. Você pode ter três visões diferentes dele. Essa aqui, que é um calendário mesmo, né? Que você vai conseguir ver as ideias à medida que você vai adicionando elas. Essa aqui de lista. Que é a minha favorita, né? Eu já vou adicionar algumas ideias aqui pra vocês verem como que fica. E essa aqui, nesse estilo, que dá pra você ver em qual etapa do processo você tá ali. Porque o calendário de conteúdo, ele é bem completo. Então, ó. Eu vou apertar pra adicionar novo vídeo. Porque o meu calendário tá xoxo, capenga e anepico ainda, né? Que não tem nenhum vídeo. Mas aqui já tá tudo prontinho, ó. Então, por exemplo. Data de publicação. Que dia que eu vou publicar esse vídeo? Então, aqui no meu canal, eu posto vídeo toda terça e sexta. Então, por exemplo. Eu quero planejar aqui o vídeo da próxima terça-feira, né? Que é, inclusive, o dia que esse vídeo está indo ao ar. É vídeo longo, short, post na boa comunidade, live. Dá pra gente planejar tudo aqui que a gente quiser. Eu vou colocar vídeo longo. Status tá no rascunho, né? Mas dá pra gente colocar planejamento, publicado, enfim. Dá pra gente ir brincando aqui com o status que tá a nossa produção do vídeo. E aí, aqui, qual que vai ser a ideia? Eu vou colocar a definir. Só pra eu ir conseguindo adicionar ideias aqui. Pra vocês verem como funciona. E aqui eu coloco no negocinho verde de check. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar novos vídeos, terça e sexta. Pra ir formando aqui o meu calendário de conteúdo. Ó como é fácil. Novo vídeo. Então, na outra terça-feira aqui, dia 30. Novo vídeo. Vou fazer isso aqui pra adicionar. Ó, então aqui eu adicionei 10 vídeos no meu calendário de conteúdo. Só pra vocês conseguirem ver como que fica aqui no formato de lista. Então, aqui tem tudo que a gente precisa saber, ó. Que dia que o vídeo vai ser publicado. Qual vai ser o formato do vídeo. Se é vídeo longo. Se eu quero, por exemplo, postar um short. É só eu, no momento que eu for adicionar um vídeo aqui, eu colocar shorts ao invés de vídeos longos. Vou colocar pra postar hoje aqui, por exemplo. Vou mostrar. E aí aqui vai aparecer o íconezinho de shorts, né? Ah, não quero mais esse vídeo. Aí é só apertar excluir vídeo aqui que ele vai sair do seu calendário de conteúdo. Então, aqui o formato. Aqui o status. Se ele tá no rascunho. Se você já tá planejando esse vídeo. Se o vídeo já foi publicado. E aí depois que o vídeo é publicado, você pode colocar verdinho aqui. E aí você pode arquivar o seu conteúdo. Daí você vai, ele vai sumir ali do seu calendário de conteúdo. Mas você vai conseguir ver ele aqui em conteúdos arquivados. Depois, né? Se você quiser ter acesso em todos os conteúdos que você já postou no seu canal. Aqui você pode pôr uma observação também. Então, por exemplo. Ah, e nesse vídeo aqui vai ter uma publi sobre tal marca. Então aqui eu vou colocar publi. Por exemplo, né? Na observação. Só pra eu saber, pra eu ter mapeado. Ou qualquer outra observação que você quiser colocar. E aí, assim, você vai fazendo e preenchendo o seu calendário. A ideia aqui é sempre que você tiver uma ideia de vídeo. Você vir aqui nesse calendário de conteúdo e preencher. Então, por exemplo. Ah, edição de vídeo para YouTube. Vamos supor que eu quero... Não é uma publi. Que eu quero gravar esse vídeo. Então eu coloco aqui edição de vídeo para YouTube. E assim eu vou preenchendo. Se eu mudo aqui a visão, ó. Ele já vai puxar aqui pra mim o calendário de julho e de agosto, né? Que eu preenchi aqui com as ideias. De todos os vídeos que eu coloquei. Pra eu ter essa visão também. E aqui, ó. Os vídeos que já foram publicados. Os vídeos que ainda estão no rascunho. Os vídeos que estão no planejamento. Então, é bem simples mesmo. Tudo que você precisa fazer é criar um login aqui no Creator Rocket. Pra você conseguir ter acesso a esse calendário de conteúdo. Que facilita muito a vida. Se você tá se perguntando o que é essa exclamação que tá aparecendo aqui nessa otimização. Como eu disse, no Creator Rocket dá pra fazer várias outras coisas também, né? É uma plataforma completa pra ajudar quem tem canal no YouTube. Então, por exemplo. Edição de vídeo para YouTube. Eu vou clicar aqui, né? Nesse vídeo. E aqui eu posso fazer todo o planejamento de cada um dos vídeos dentro, né? Eu posso entrar dentro de cada um dos vídeos pra ir fazendo o planejamento. Aqui você pode fazer o roteiro do vídeo, né? Que também é gratuito. Você vai poder escrever os seus roteiros e deixar tudo mapeadinho aí dentro do Creator Rocket. Então, aqui você pode escrever a introdução, contexto, conteúdo e tudo mais. E deixar salvo aqui. E o Creator Rocket, ele também tem essa parte de SEO, né? De fazer uma otimização de palavras-chave pra você. De sugerir títulos. Thumbnail. Descrição e tags. Enfim. Só que pra você conseguir ter acesso a isso aqui. Aí você precisa ativar um dos planos, né? É só clicar aqui ou então aqui. Que aí você pode fazer um teste grátis do Creator Rocket de 7 dias. Ou então, você já ativa o plano aí direto pra você ver se vale a pena pra você. Entrando aqui no meu calendário de conteúdo, que tá aqui com o spoiler de todos os próximos vídeos que vão vir aqui no canal. É, esse aqui é o status, né? Então, eu gosto de deixar aqui nessa ordem, né? Se eu quiser, eu posso mudar, tipo assim, pra eu ver primeiro os que estão prestes a sair no canal. E por último, os que vêm depois, né? Mas eu prefiro deixar o contrário, assim, porque é como a minha cabeça funciona. Mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. E aí aqui, ó, tá verdinho na otimização desses vídeos. Porque pra esses vídeos aqui, eu já cheguei a fazer toda a otimização deles em termos de SEO e tudo mais. Ele dentro do planejamento de cada vídeo. Aqui embaixo, é... Então, todos os conteúdos, ó, que eu já postei, né? E planejei a partir do Creator Rocket. Aqui eu vou escrevendo, ó, quando tem insert, quando é sobre algum assunto específico. Então, eu tenho tudo mapeado aqui. E aí, com o tempo, você vai criando esse histórico aqui, né? Do seu canal, pra você conseguir ver. Aí, quando que eu gravei aquele vídeo? Tá tudo arquivado aqui. E aqui, eu posso mudar também a visão, né? De julho, de agosto, que estão todos os vídeos já planejadinhos aqui do mês de agosto, graças a Deus. E graças a esse calendário de conteúdo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu falei nesse vídeo bastante sobre SEO, né? Sobre as otimizações que dá pra fazer nos vídeos também. E se você não sabe o que isso significa. No próximo vídeo do canal, eu vou falar exatamente sobre isso. O que é SEO e por que é importante você fazer SEO no seu canal, né? Caso você não saiba. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. E que você faça o seu calendário de conteúdo gratuito lá no Creator Rocket. É só clicar no link que tá aqui na descrição. E lembrando que você pode fazer um teste grátis de 7 dias pra ter acesso a todas as ferramentas disponíveis no Creator Rocket. Que vão além de ter um calendário de conteúdo, né? Mas se você quiser ter uma conta no Creator Rocket só pra ter um calendário de conteúdo. E conseguir escrever os seus roteiros ali dentro e nunca ativar nenhum plano, você pode perfeitamente também. Porque vai ser pra sempre grátis essa parte de planejamento de conteúdo ali dentro do Creator Rocket. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho